Olá, estamos começando o primeiro programa perfil de 2018 e o nosso convidado de hoje é o vereador Rodrigo Maganhato, mais conhecido como Rodrigo Manga, que é o presidente da Câmara, eleito para o exercício 2017-2018. Ele foi reeleito em 2016 para o seu segundo mandato com 11.471 votos, tornando-se o vereador mais votado de toda a história de Sorocaba. Rodrigo Manga é de Sorocaba, nasceu em 31 de janeiro de 1980, já havia concorrido a primeira vez em 2012, conseguiu se eleger e agora continua uma nova trajetória neste segundo mandato e como presidente da Câmara. Mudou muita coisa. Olá, Ana, olá a todos que estão acompanhando pela TV Câmara, todos que estão acompanhando também essa transmissão pelo Facebook. Eu acho que isso daqui é uma grande novidade também que esse ano a TV Câmara vai proporcionar que todas as gravações e programas, por opção do vereador, vão poder também ser transmitidas ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais. Mudou bastante, Ana. Então, como você disse, nós iniciamos o nosso trabalho em 2012, fui eleito com 4.778 votos e naquele primeiro momento, eu sempre costumo dizer que eu sou ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus e naquele primeiro momento, a votação que nós tivemos, esses 4.778 foram votos do pessoal da igreja, dos membros da igreja que acompanhavam o nosso trabalho já na questão da dependência química, o atendimento. É lógico que teve alguns votos fora, pessoas do comércio. Eu trabalhei muito tempo no ramo automóvel, a gente também tinha um programa de televisão e acabava divulgando bastante, mas a grande maioria dos votos foi relacionado aos membros da Igreja Mundial. E quando eu iniciei o trabalho, eu falei, poxa, eu preciso ampliar isso daí, eu preciso continuar com a base, eu preciso continuar com o apoio da igreja, continuar dando atenção para os membros da igreja, mas eu preciso aumentar isso, eu queria poder alcançar outras frentes de trabalho. Então, o trabalho da dependência química acabou sendo potencializado, conseguimos ajudar muitas pessoas, iniciamos um atendimento, na época era todas as segundas-feiras, depois agora todas as quartas-feiras, essa última quarta-feira nós atendemos 313 pessoas, é um número muito alto de pessoas, eu mesmo atendo pessoalmente. Fizemos frente junto às pessoas que fazem tratamento de imodiálise, eu tenho alguns amigos, outros vieram a falecer, pessoas que ficam 3 vezes por semana em uma máquina durante 4 horas fazendo imodiálise. Conseguimos abrir frente na questão da saúde, eu acho que é triste ver a população sofrendo por falta de saúde, pelo descaso do Estado. O Brasil, infelizmente, retrocedeu 20 anos com toda essa crise política, toda essa crise financeira e quem paga é a população. Então, esse trabalho conseguiu fazer que a gente saísse das, continuasse com o apoio da igreja, mas saísse das paredes da igreja e alcançasse novos públicos e conseguimos ter essa votação expressiva. E depois, foi 11.471 votos, e depois esse novo desafio de ter a colaboração dos vereadores e das vereadoras aqui e ter tido a votação deles. Nós ganhamos por 17 votos, de 20 vereadores, 17 votaram para que eu pudesse ser presidente e depois 18 para extensão do mandato da presidência por dois anos. Então, esse apoio dos vereadores foi importante também para que o trabalho saísse, além de ajudar a população diretamente, poder fazer a gestão como um todo, e nós conseguimos, com o apoio de todos, uma economia recorde esse ano, Ana, e uma devolução de mais de 10 milhões em esforço conjunto com os vereadores e com a gestão e com toda a equipe, de uma economia para a Câmara, valorizando assim o dinheiro público. Essa economia, vamos explicar à população, foram recursos que a Câmara economizou através de atitudes da mesa diretora, ações adotadas pela mesa e abraçadas por todos os gabinetes, os servidores da estrutura, inclusive. E agora, no final de 2017, que foi esse recorde de economia, 10 milhões de reais a Câmara economizou e devolveu à Prefeitura, entregou esse dinheiro e pediu, inclusive, que fosse utilizado na saúde, que é uma das bandeiras suas. É verdade. Até para a população entender, todas as Câmaras Municipais do Brasil recebem um valor que é chamado duodécimo, que é uma parcela que vem para a Câmara para poder manter o funcionário, manter a TV, manter a iluminação, enfim, manter a gestão da Câmara, os trabalhos dos vereadores em todo o país. E esse dinheiro, ele vem para ser gasto, pode ser usado 100% esse dinheiro. Existe em Sorocaba já um histórico de presidentes economizarem e fazer essa devolução. Mas essa devolução acabou sendo uma devolução histórica, porque eu acho que eu havia... No momento de crise, né? No momento de crise, de dificuldades, que as arrecadações diminuíram. Por quê? Porque assim que assumimos a presidência, junto com a mesa diretora, criamos uma comissão formada por funcionários de carreira, que começaram a fazer pesquisas, revisões de contratos, aquilo que nós poderíamos baixar dos custos da Câmara. Os vereadores e vereadoras colaboraram para essa redução e com iniciativas inéditas. Fizemos o Câmara de Bairro em Bairro, aproximamos a Câmara da População, a escola do Legislativo, uma participação maior, uma comunicação maior com a população. A população interagiu mais com a Câmara Municipal de Sorocaba. Então, e você poder, no final de tudo, devolver esse dinheiro e pedimos ao prefeito que encaminhasse para a saúde. E uma parte desse dinheiro ele já fez, porque o padre Flávio, que é o gestor da Santa Casa, hoje, ele estava desesperado porque ele falou, Mano, eu não sei, nós não vamos ter dinheiro para pagar o décimo terceiro dos funcionários, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, do pessoal da limpeza, dos médicos. Estou com medo de uma greve. Já pensou uma greve no momento que o país já está um caos com saúde? Imagina a Santa Casa parada. O único pronto-socorro público, hospital pronto-socorro. A pessoa Santa Casa parada. E esse dinheiro colaborou, contribuiu para que não houvesse essa greve. E a população continuou sendo atendida. Tem muito o que fazer. Eu acho que o prefeito, se eu fosse o prefeito, eu colocaria todos os meus esforços na saúde. Eu lembro que, no início de 2017, uma das suas primeiras ações como presidente da mesa diretora, ainda no recesso, durante o recesso, você foi a São Paulo conhecer um projeto de uma ONG que fazia parceria com a prefeitura e você, inclusive, questionou como eles conseguiam em São Paulo fazer um mutirão com aquela carreta e já fazia vários exames, inclusive cardíacos, oftalmológicos. E esse mutirão, como é que ele conseguia? Ele falou, se eu atender em quantidade, eu faço uma tabela do SUS. E você sugeriu, inclusive, à prefeitura que adotasse esse sistema de mutirão em Sorocaba. Foi mesmo. Ana, imagina que as pessoas esperam dois anos para conseguir uma cirurgia de catarata, um ano para conseguir um exame de ressonância, meses para conseguir uma consulta com um cardiologista, com qualquer especialista médio. É um descaso com a população de um país que mais paga impostos no mundo. Então, o povo brasileiro é um povo guerreiro, porque conseguir sobreviver em um país que paga tantos impostos e não tem esses impostos revertidos para a saúde, para a educação, é algo que a gente aprende desde criança, como diz o ditado popular, se virar nos 30. Então, como que iria resolver isso? Então, eu sugeria ao prefeito que a gente fosse achar uma saída de fazer os mutirões. E ele já havia recebido esse convite de uma outra pessoa. Nós fomos até São Paulo, vimos lá o modelo de mutirão. Ele até implantou isso no São Guilherme. O São Guilherme fez os primeiros mutirões. Tem muito mais o que fazer. O Sorocaba não está só limitado àquela região. Eu acho que os mutirões é uma forma de a gente poder acelerar essa fila que é muito grande, que é de anos de descaso, para poder diminuir essa fila, para que as pessoas, pelo menos, tenham um prazo de espera que seja justo. Você fala, você vai ter que esperar dois meses para passar no especialista. Tudo bem. Agora, dois anos é um absurdo. E esse convênio, inclusive, além de ficar bem mais barato para o município, e esse atendimento termina com a demanda, com as filas, me parece que pode receber, inclusive, uma verba federal do Ministério da Saúde. Sim, consegue receber verbas federais, verbas estaduais, consegue empenhos por parte dos legisladores. Então, é um modelo de gestão que é importante acontecer. E observe que, quando nós fizemos isso, logo depois, não estou dizendo que foi copiado daqui, mas essa ideia também surgiu lá em São Paulo. O prefeito João Dória fez esses mutirões em parcerias com hospitais particulares lá, que acelerou as filas de espera lá, mas tem muito mais o que fazer aqui para a população de Sorocaba. Eu acho que, se a pessoa tem... Se os nossos governantes se preocuparem em saúde com a população, tem que dar educação na prevenção, tem que fazer o trabalho de segurança, mas, se a pessoa não tem saúde, ela não consegue chegar a lugar nenhum. E a população, hoje, infelizmente, tem um descaso na área da saúde. Você vê que o que aconteceu apareceu no Fantástico esses dias, a reportagem do Hospital Regional. Nós aqui já havíamos identificado. Eu fui até o Regional sozinho. Fez uma visita. Eu fui sozinho, primeira vez, fazer uma visita. Identifiquei o descaso. Voltei aqui, denunciei na tribuna. Chamamos aqui a diretora, que não participava de reuniões. A gente queria entender, porque quando o vereador chama, cobra uma autoridade, um servidor público, o próprio nome diz, servidor está para servir a população, não para maltratar. Então, quando nós cobramos da diretora uma explicação, o porquê que estava faltando medicamentos, o porquê de tantas filas, ela vem aqui e fala, olha, está faltando repasse do Estado, ou está faltando repasse do Ministério da Saúde, ou o problema é esse, ou aquele, e não se esconder igual ela fez. Quando ela veio aqui, ela quis passar uma falsa impressão que estava tudo bem. Aí nós fomos até o secretário estadual, levamos os problemas da falta de medicamentos, a parte da hemodiálise, por exemplo. A pessoa recebe um rim e aí não tem o medicamento para fazer aquele órgão continuar funcionando. Para evitar a rejeição. Para evitar a rejeição. Quer dizer, você receber um órgão desse, é como se você conseguisse ganhar a megacena. Aí você perde, porque o Estado não fornece o medicamento para aquela pessoa que não tem, que geralmente não tem condições financeiras para bancar esse remédio, para custear esse remédio. E fomos lá no secretário estadual, ele nos atendeu super bem. Falei das poltronas que eram irregulares para o pessoal de hemodiálise. Falei para eles que faltavam os medicamentos. Ele falou, olha, Amanda... Das máquinas que davam problemas também. As máquinas que quebram. Imagina a pessoa fazendo hemodiálise, aí quebra a máquina, tem que parar tudo, fica lá... E o risco, né? É um absurdo, né? E muitas pessoas estão morrendo fazendo hemodiálise na cidade de Sorocaba. Aí ele falou, não, Amanda, para de certeza, e deu um prazo lá. Nós vamos trocar as máquinas e vamos trocar as poltronas. A questão do medicamento envolve o Ministério da Saúde. Nós vamos fazer um empenho também. Legal, foi eu, foi o vereador Renan, presidente da Comissão de Saúde, outros vereadores, outros deputados e tal. Dei o prazo, esperava, chamei os vereadores e falei, vamos fazer um arrastão lá, arrastão, uma fiscalização surpresa. Fomos até o regional. A imprensa, inclusive, entrou junto e pôde constatar. Aí o que nós detectamos lá foi um verdadeiro terror. Imagine que o algodão que eles usam para fazer os curativos na população é um material que era para fazer gesso. Não tinha algodão estéreo, né? Não tinha algodão estéreo, não tinha seringa, não tinha soro, tinha esparadrapo, coisa simples. E você sabe, vereador, que houve um comentário, inclusive, de um médico que já trabalhou no regional, numa rádio, logo depois da visita de vocês, informando que soube, que alguém avisou que os vereadores iriam fazer a visita e muitas pessoas que estavam nos corredores do pronto-socorro foram acomodadas em outros locais. E, mesmo assim, vocês ainda encontraram uma situação difícil, como equipamento quebrado, salas cirúrgicas sem funcionar, sem ar-condicionado. Ana, nós encontramos andar inteiro do hospital regional sem utilização nenhuma. Um centro cirúrgico que era para arrumar duas goteiras, que estava há 15 dias sem fazer cirurgia. E gastaram 300 milhões para construir um novo hospital. É importante ter um novo hospital? É. Mas será que esses 300 milhões não tivessem investido 50 milhões desses 300 no hospital que já existe? A população ia ter sofrido tanto como está sofrendo. As pessoas ficam esperando cirurgia da nossa região toda. Ficam lá esperando cirurgia. São 48 municípios atendidos pelo regional. Desmarcam a cirurgia. A pessoa fica de jejum. Chega lá, não vai ter cirurgia hoje. Faltou tal material. O médico não veio. O problema é gestão ali? Gestão. Fiscalização. Eu não entendo como que pode um diretor, os médicos fazerem o que estavam fazendo, de bater o ponto e ir embora, e o diretor não saber. Porque, se você é o gestor, você tem que sair. Tem que dar uma olhada nos funcionários. Cadê o fulano de tal? Onde que está? Liga. Não é isso. O gerente, o gestor, o administrador... Pelo jeito, é uma situação que já vinha se repetindo há algum tempo. Agora, pelo jeito, a diretora fica trancada na sala dela, fazendo sei lá o quê. Porque não olha como estão os funcionários. Com tanta reclamação, se não tivesse reclamações, mas com tantas reclamações, aí o porquê. Eu protocolei hoje o projeto, inclusive, que cria a Frente Regional em Socorro à Saúde, onde nós vamos unir com câmaras das 48 cidades, e vamos ampliar essa fiscalização. Vai deixar de ser só no município de Sorocaba. Nós vamos ampliar essa fiscalização no Estado, porque quem está sofrendo com isso não é só a cidade de Sorocaba, é toda a região. Então, nós vamos ampliar isso, contar com a ajuda de outros vereadores, para que a gente possa tentar mudar essa situação da nossa cidade, mudar essa situação do nosso Estado. Acho que fizeram muito pouco pelo nosso Estado, muito pouco pela nossa cidade em relação à saúde. Não é de hoje que existem esses problemas. Passa a gestão, vem gestão, vem mandato, vem eleição, aparece todo mundo, depois some todo mundo, e o problema não resolve. A população continua sofrendo. E essa frente regional vai ser formada por vereadores destas 48 cidades, os 48 municípios, que precisam do atendimento aqui no regional. É para ver o que está acontecendo de errado, quais as reclamações também nessas cidades. Unidas, o senhor é o presidente legislativo da cidade-sede da região metropolitana de Sorocaba. Unidas, vocês conseguem, essas cidades conseguem pressionar mais o Estado, o governo federal também, para olhar para a saúde, além dos recursos, saber também como eles vão ser melhor aplicados? Com certeza. A DRS, o Diretório Regional de Saúde do Estado de São Paulo, 16 que compreendem essas 48 cidades, unidos, a gente consegue muito mais. É lógico que eu acho que o momento é esse, inclusive. Sabe por quê, Ana? Porque, com todo respeito, agora vem eleição. E daí vão aparecer aqui pessoas querendo voto, que passam na cidade só nessa época. Deputados que nem são da cidade. Até o próprio governo do Estado vão vir aqui, querer voto, querer apoio. Mas nós vamos deixar bem claro que essas pessoas só serão bem-vindas em nossa cidade se fizer alguma coisa pela nossa população. Porque Sorocaba não vai permitir mais, e eu quero que essas 48 cidades peguem esse mesmo espírito de não permitir mais essa bagunça, essa farra que fazem em época de eleição, de vir aqui, prometer, 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 e na hora de fazer, não fazer nada. Então, é importante essa união para que a gente tenha mais força de cobrar, porque nós não estamos cobrando para nós. Eu não estou pedindo nada para mim. Eu não estou pedindo para o meu filho. Eu estou pedindo para a população. Se eu fosse pedir para mim, talvez eu tivesse vergonha. Mas eu estou pedindo para o povo. Por isso que eu não tenho vergonha, nem medo de cobrar quem tem que ser cobrado. Muito bem. No próximo bloco, vereador, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua vida aqui fora da Câmara, sobre a sua esposa, a Sirlange, a Júlia, agora o Henrico. Que está com cinco, seis meses. E contasse um pouco como é que você consegue relaxar um pouco fora da Câmara. Qual é o seu lazer, o seu hobby. E falar um pouco mais das suas outras frentes também. Que tem os ambulantes, tem os condutores de vans escolares, tem os pacientes mentais que também enfrentam uma situação difícil em Sorocaba. A gente vai debater isso daqui a pouco. O perfil Volta Já fica aí, que a gente está ao vivo. A cada mil atropelamentos, apenas nove saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freio para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. E aí Vamos lá. 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 o nosso trabalho aqui, ela me ajuda dando palpite, dando ideias. E agora o Henrico veio para somar. Tinha a Júlia, como você disse, que já está mocinha, né? Agora o Henrico veio trazer essa alegria. Tem o Luke também, né? Tem o Luke, é. Que é o do meio. Que a gente vai ter que levar o Luke também, não dá? Esses dias, na primeira semana, eu trabalho de domingo a domingo, por incrível que pareça. Você tem um trabalho como missionário ainda, né? É. É, além de fazer o trabalho social, né? É voluntário de domingo que a gente visita as igrejas e acaba misturando, porque você está lá fazendo um atendimento na igreja. Aí uma pessoa vem com uma demanda que diz respeito à vereança. Eu vou atender, com o maior prazer. Mas daí virou o ano, eu falei, poxa, vamos tirar alguns dias aí para a gente descansar. A gente foi viajar, falou, mas agora a gente vai, a gente queria achar um lugar que pudesse levar o Luke. Então, foi eu, minha mãe, minha esposa, a Júlia, o Luke e o Henrico. Tinha aqui todo mundo. E essa história de subir ao monte para fazer orações. Inclusive, você conseguiu levar até dois vereadores também. Se não, peraí, vamos a gente ser de inspiração. Vamos subir o monte. Como é que é essa história? Ana, eu sempre costumo dizer, às vezes aconselhando a pessoa na área da dependência química, por exemplo. Eu falo, olha, para você sair do mundo das drogas, para você conseguir, você tem que fazer o seu esforço, é importante fazer o tratamento. Mas, acima de tudo, você tem que acreditar que existe um Deus que pode e vai te ajudar, independente da religião. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, ou se pertence a outra religião. O importante é você saber que existe um Deus que pode ajudar. E isso eu trago para todas as áreas da minha vida, inclusive para a vida profissional. Então, eu procuro, pelo menos, uma vez por mês, e cada um tem a sua fé. Uns têm fé para fazer uma caminhada, para pagar uma promessa, outros acendem uma vela. A minha fé é eu subir no monte, e um monte de sacrifício que eu falo, que é o Monte Sabó, em São Roque, que é quase uma hora de subida. E eu vou lá, eu oro a Deus, eu peço sabedoria. Às vezes, na madrugada mesmo, vai. Na madrugada, não tem dia, não tem horário. Peço perdão pelos erros, peço força, sabedoria para conduzir os trabalhos, para me dar estratégia. E, esses dias, eu estava saindo da câmara, deu o horário de expediente, todo mundo indo embora e tal. Eu estava saindo para ir no monte, já estava com a minha botinha, que eu subi com uma botinha que não escorrega, aquela escorregadil. Aí, chegou o vereador útil, o vereador, não, a gente precisa falar com você. Eu falei, não, não. Se quiserem falar comigo, agora vão subir um monte comigo. Eles, vamos. E subiram o monte, subiram bem, achei que não ia aguentar, não. Subiram bem, fizemos uma oração, Laura. Um dia de sol quente, eles foram. Isso. Fizemos uma oração pela cidade de Sorocaba. E eu acho que isso que é importante, é o respeito às religiões. porque a religião em si não resolve nada. O que resolve é a fé, é Deus na vida das pessoas. Então, independente se você é da religião A, B, C ou D, se você tem uma fé, se você faz o bem, se você tem Deus no seu coração, você vai conseguir vencer. E isso, para mim, é uma maneira de eu conseguir buscar forças em um mundo político que nós vivemos. Você sabe que não é fácil viver nesse mundo político de articulações, traições, interesses, e você poder manter uma caminhada fazendo aquilo que você acha que é o bem, que é o certo, que é atender a população. Então, a fé é algo que ajuda as pessoas. Independente da sua religião, busque a Deus, continue se esforçando que você vai vencer. E essa sua tranquilidade, para as questões mais difíceis, inclusive nas mini-cracolândias, que você identificou, 48 já na cidade de Sorocaba, identificou, pontuou essas mini-cracolândias, a gente percebe que, quando você chega a esses locais, as pessoas te recebem, assim, até sentindo seguras ali, que estão sendo visitadas, algumas pedem para fazer o tratamento. Da onde veio? Como é que você começou, descobriu essa vocação para cuidar dessas pessoas, desses dependentes químicos, que, muitas vezes, a sociedade acha que não são um problema, mas que agora estão começando a perceber que a situação precisa de uma solução urgente? Ana, não é segredo para ninguém que eu passeio por esse problema das drogas na minha própria vida e consegui vencer isso, graças a Deus. E todos os dias a gente tem que lutar para continuar vencendo, porque o número de recaídas é muito grande em todo o mundo, de pessoas que saem e depois acabam recaindo. Então, é uma luta diária que você tem que ter, você e com Deus, e um esforço seu com a família e com grupos de apoio. E, quando eu vou até uma mini-cracolândia, e nós fizemos o primeiro mapeamento, eram 10, depois 47, depois 48, já são 51 pontos de mini-cracolândia na cidade de Sorocaba. Quando eu vou, eu vou em busca de tratar aquelas pessoas, de ajudar. Porque o usuário de crack, o usuário da pinga, da cachaça, da cocaína, ele usa, mas ele sabe, até da própria maconha, ele usa, mas ele sabe que aquilo não é legal. Ele sabe que aquilo está fazendo mal, mas ele tem uma falsa impressão de que ele consegue sair das drogas. A hora que quiser. Se você falar, não, eu estou no crack, mas estou aqui, mas a hora que eu quiser parar, eu paro e não para. No crack, e na cachaça, expõe mais a pessoa. A pessoa fica exposta, porque ele vai para a rua, porque ele deixa a família, ele destrói tudo. A cocaína, a pessoa vai se destruindo, mas ela consegue disfarçar até certo ponto. Ela consegue, num certo ponto, fazer um namoro com a cocaína, mas depois também, ela perde tudo. Então, essas pessoas, por que as pessoas falam, você tem que ir com a polícia, você tem que ir com a segunda, eu vou nada, eu vou sozinho, eu vou com a minha equipe. Vai à noite, de madrugada. Vai à noite, de madrugada. Por quê? Porque primeiro, eu peço proteção para Deus, e segundo, que eu vou para fazer o bem para essas pessoas. Às vezes é até engraçado, que eu chego em algum restaurante, e daí tem uma pessoa lá que está na noia, que chamam aí, quando está no uso, que está querendo dinheiro, está querendo consumir, e está ali atormentando algum comerciante, pedindo dinheiro para os consumidores, para os clientes, e aí os gerentes ficam até irritados, aí a pessoa está lá, a hora que vem, manga, mexe comigo, porque já me conhece, de uma mini craque. O pessoal está lá, eu conheço, daí eu vou lá, dou um cartão, falo, ó filho, se você precisar de ajuda, me procure, vai no meu escritório, eu vou te ajudar, vamos sair, eu dou o meu exemplo, de que há possibilidade de sair sim, tem como vencer. Você faz palestras, inclusive, faço palestras em clínicas, faço palestras em empresas, inclusive, até fugindo um pouco desse assunto, vou contar algo que aconteceu inédito, Ana, não sei se você já está sabendo, eu fui fazer uma palestra na empresa de coleta, na CSA, eu tenho alguns projetos que atendem a essa categoria também, e aí terminando essa palestra de dependência química, eu saí da palestra, um jovem me procurou e falou assim, Manga, eu estou com um problema, ele falou, a minha mãe tem um neto que é deficiente, meu irmão estava desempregado, e eles foram até os Estados Unidos procurar ajuda, procurar trabalho, e tentaram entrar clandestinamente nos Estados Unidos, e nós estamos desesperados, porque eles foram presos pelas autoridades americanas, nós fizemos um primeiro, eles fizeram um primeiro contato, eles tiveram direito a uma ligação, depois não teve mais contato, ninguém nos responde, a gente entra em contato com Brasília, com Itamaraty, não conseguimos ter respostas, com a imigração, não conseguimos ter respostas, precisamos de ajuda, procuramos outras pessoas que não nos deram atenção, poxa, eu falei, que situação difícil, eu falei, pela fé, eu falei, vai no meu escritório que nós vamos dar um jeito, vamos resolver isso daí, e ele foi, foi ele e uma outra irmã na quarta-feira, nesse meio tempo, a mãe dele foi deportada, e o irmão continua preso sem notícias nenhumas, apenas sabíamos que eles estavam no estado do Texas, aí Ana, eu entrei em contato em Brasília, com Itamaraty, mandamos alguns documentos, mas você vê aqui, aí que eu volto a falar da fé, que tem coisa que foge do seu alcance, e a pessoa que está do outro lado da linha, ela pode fazer, ou pode fingir que está pegando os dados e não fazer, mas fizeram, nós passamos os documentos, entraram em contato com os Estados Unidos, e essa pessoa foi deportada, esse jovem que ainda estava lá foi deportado, isso foi no finalzinho de novembro, passou o Natal, toda a família junta aqui em Sorocaba, eu estive visitando eles ainda ontem, na casa, conheci até o Cauê, o menininho que sofre, que teve hidrocefalia e precisa de cuidados especiais, imagina o sonho da avó, era ir para os Estados Unidos para juntar dinheiro para comprar uma cadeira melhor, uma cadeira de rodas melhor, olha que ponto chegou, a situação do nosso país que retrocedeu, a crise do nosso país que está fazendo as pessoas tomarem essa atitude desesperadora, esse jovem que ficou na montanha durante cinco dias, acabou a comida e acabou a água, ele chegou a beber da própria urina para matar a sede dele, Ana, olha que desespero, então, são situações como essa que nos motivam a continuar lutando, conseguimos ajudar, agora, outra coisa interessante, o Brasil, ele não corre atrás de saber de quantas pessoas estão lá para trazer de volta para cá, por quê? Para não incentivar aqueles que vão clandestinamente, então, tem milhares de pessoas que estão esquecidas nos Estados Unidos, presas, ficou numa cela de, ele contava o Wellington, ele até permite citar o seu primeiro nome, ele ficou numa cela, uma sala muito pequena com quase cem pessoas, comendo comida azeda, com criminosos, perigosíssimos dos Estados Unidos, com outros imigrantes, uma situação muito difícil e, graças a Deus, conseguimos ajudar essa pessoa, então, isso vale muito a pena, esse atendimento de quarta-feira vale muito a pena, você vê resultados... São cerca de mil pessoas por mês, com os mais diversos problemas, a maioria ligada à dependência química? A maioria ligada à dependência química, mas tem todos os outros assuntos que nós atendemos lá. Eu fui fazer uma visita no Graza, um centro terapêutico que faz um trabalho muito bonito aqui na cidade de Sorocaba com dependência química e eu fui lá falar, era um domingo, eu fui lá falar sobre a minha história e tal e, antes de eu começar a falar, um jovem falou assim, Manga, você não me conhece, mas vou contar para você quem eu sou. Ele estava com uma menina bonita no colo, a filha dele, ele falou, quando a minha filha tinha três meses, eu fui até o seu garante, te procurar e eu estava no CRAC precisando de ajuda e vocês me encaminharam aqui para o Graza, eu fiz o tratamento aqui, me recuperei, me profissionalizei, ele se tornou cabeleireiro e barbeiro. Hoje ele tem um trabalho, ele vai nas clínicas cortar gratuitamente o cabelo e fazer a barba dos internos, passaram quatro anos, a filha dele maravilhosa e falou, está aqui o resultado da minha família, falou que Deus continue abençoando do seu trabalho, então essas situações, Ana, são um combustível, uma injeção de ânimo para a gente continuar o trabalho. E é uma bandeira importante, o seu sonho, ou seja, um dos sonhos é que Sorocaba tenha um hospital de referência, assim como Botucatu, que possa atender as crianças grávidas, os jovens também, se o governo do estado investiu numa região menor que a nossa, por que é que não pode investir aqui também? E a gente já está dando um grande passo, porque está para ser criada em Sorocaba uma coordenadoria específica para assuntos de dependência química. Isso pode ser um passo para o hospital de desintoxicação. Então, eu até falava com outro vereador que tem uma bandeira de trazer para cá um hospital de câncer, o vereador Hudson, e a gente fazer uma força-tarefa agora em 2018, e investidas em Brasília e no governo do estado, para a gente conseguir trazer esses dois hospitais para cá, nem que seja um grande hospital dividido. Um atende pessoas, um lado atende pessoas, pacientes com tratamento de câncer, outro atende pessoas ligadas à dependência química, eu acho que vai ser um grande sucesso, um grande avanço para a nossa região, uma região rica, uma região que contribui muito com o estado, que paga muito imposto e que tem que ter esse dinheiro revertido. E não vai atender só Sorocaba, vai atender essas 48 cidades que fazem parte da DRS-16, Itapé, Vitapitininga, Saltripilapora, Araçoiaba, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Boituva, Piedade, cidades que podem ser atendidas, esse valor fica dividido, rateado entre as cidades com o apoio do governo do estado, com o apoio do governo federal, dá o atendimento que a população merece. Esse é o novo perfil então da região metropolitana, são as câmaras, os vereadores se reunindo, vão para São Paulo, cobram do governo do estado, fiscalizam aqui, não só a municipalidade, mas o que vem também de verbas estadual e federal, e esse é o novo perfil dos vereadores. Tem que ser, eu acho que é um novo perfil da política que se espera, eu acho que acabou aquela política de cada um trabalhar por si só, olhar para o seu próprio amigo, as pessoas... Ah, do estado então não posso fazer nada, não é? Não, a pessoa tem que lutar pelo bem maior, pela população, afinal, seja pessoa que mora na cidade de Sorocaba, mora em Votrantim, mora no bairro A, no bairro B, nós somos todas pessoas, somos brasileiros, da mesma região, somos todos seres humanos que merecem atenção. Vou dar um exemplo simples que está acontecendo, a pessoa me perguntou, você acha certo isso? Eu falei, eu acho. Nós temos aqui um atendimento muito bom em algumas UPHs, e tem pessoas de Votrantim que vêm aqui e acabam usando o atendimento da UPH. teve o caso de febre amarela agora em dois macacos lá em Votrantim, teve pessoas de Sorocaba que foram tomar vacina em Votrantim. Eu falei, é nada mais justo, fazemos parte da mesma sociedade. Eu acho que a gente tem que dar as mãos para conseguir vencer. Esse individualismo não pode existir em nós aqui da nossa região, do nosso estado, do nosso país. A gente tem que lutar juntos para conseguir mais melhorias. E outra coisa, independente de cor partidária. Isso nós conseguimos fazer aqui na Câmara. A Câmara Municipal de Sorocaba trabalha hoje unidos, independente de cor partidária. De cor partidária, de religião, até de Estado, que tem vereador de tudo quanto Estado. Antes você via muito o vereador do PSDB não fala só porque o projeto do PT ele volta contra. Acabou isso. Hoje, na Câmara Municipal de Sorocaba, nós conseguimos fazer um trabalho que nós trabalhamos pela população. O nosso partido chama-se População Sorocabana. E quem quiser conversar mais com o vereador Manga, saber mais sobre os projetos do vereador, acompanhá-lo pelo Facebook ou entrar em contato com o seu gabinete, como é que faz? A pessoa pode falar diretamente comigo, até estar convidado, todas as quartas-feiras na Rua 7 de Setembro, 311. Eu mesmo vou te atender pessoalmente. Tem o meu celular, que é o 991754439. Tem o telefone do nosso gabinete que é o 32381132. Tem o nosso site, o www.vereadormanga.com.br ou pelo Facebook. O Facebook hoje é uma grande ferramenta para a gente poder ter essa comunicação também, que é a página Rodrigo Manga, você entra lá, curte a nossa página, vai receber as nossas notificações. todas as mensagens nós respondemos. Pode ter certeza disso. Eu me preocupo muito com essa comunicação, seja através das redes sociais, seja através de telefone ou até de um retorno quando você vai pessoalmente. Esse atendimento pessoalmente a partir das nove da manhã, toda quarta-feira? Toda quarta-feira, na Rua 7 de Setembro, 311. E você vai falar comigo mesmo. Às vezes vai demorar um pouquinho, porque vão muitas pessoas nos procurar, mas que você vai falar comigo pessoalmente, você vai. As pessoas falavam muito assim, você vai ganhar e vai sumir, porque o político depois que ganha some. Eu falei, eu preciso quebrar esse paradigma. Então eu deixei um dia específico da semana para atender a população e eu não abro mão disso por nada nesse mundo. Bateu o recorde na última quarta-feira de atendimento? Foi, 313 pessoas que passaram lá. É cansativo, mas satisfatório. O Manga é conhecido como o vereador que gosta de gente, ele gosta de povo. Isso é uma coisa sua mesmo. Eu gosto, eu gosto de estar no meio do povo. Desde a época que vendia carro no Auto 7, no programa da TV, você ia nos bairros. Eu já ia nas praças nos bairros fazer a propaganda, mas eu acho que esse é o político, ele tem que ter essa sensibilidade. Dentro de nós ficarmos aqui numa sala, nos estúdios, nos nossos ar-condicionados e não vê a realidade que a população está vivendo lá fora. Eu acho que o que faz você ter uma sensibilidade maior daquilo que você tem que fazer pela população é você estar junto com o povo. Obrigada, vereador Rodrigo Manga, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba. O programa Perfil de hoje, o primeiro de 2018, realizado ao vivo aqui pela TV Câmara, TV Legislativa, está no final. Mas você pode acompanhar nossa programação diariamente pela TV, pelo Facebook, pelo YouTube. Fica com a gente. Tchau. 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 Tchau.